A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinho só a cara, de boba só tem a mão Melhor mexer com a aba do que com o coração Nem chamando o bandeiro Tá pra controlar, tá carinhando não Engenharam o tempo na taqueta Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Tá com popó pegando fogo, bebê Oi, mexe pra pagar, só não pode parar A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short, menos que a palma da mão De santinha só, a cara de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro Tá pra controlar Tá querendo ou não Tem jeito, ela tá aqui Tá com o popô pegando fogo, bebê Tá com o popô pegando fogo, bebê Tá com o popô pegando fogo, bebê Quem mexe, pata regarde Só não pode parar Tá com o popô pegando fogo, bebê Tá com o popô pegando fogo, bebê Tá com o popô pegando fogo, bebê Quem mexe, pata Youtuber Só não pode parar Hit you Make it Ninguém segura Pegando fogo, bebê